Sempre que alguém inova, cria um novo nicho de mercado, como a Insider fez aqui no Brasil, trazendo tecnologia para os tecidos, logo aparece a concorrência querendo mordiscar uma fatia da torta. É assim que funciona, né? O sucesso atrai atenção. Então vocês estão vendo por aí muitas cópias, tentativas de imitação. E como o algodão é a matéria-prima mais popular na fabricação de tecidos, tem uns e outros por aí, dizendo que algodões diferentes, pima, egípcio, premium, etc., se equiparam até que t-shirt. O detalhe é que as camisas da Insider não levam algodão. É modal, uma fibra semissintética que vem da celulose, boa parte importada da Áustria. Não tem comparação. A modal é duas vezes mais macia e traz todos aqueles benefícios que vocês já conhecem. Antiodor, regulação térmica, absorção de suor, etc. A grande virtude da Insider, o pulo do gato, foi popularizar um processo muito caro que é a produção do modal tencel. Então esquece cópia. Quando você bota no corpo, a diferença é absurda. Se quiser testar, não esquece do nosso código promocional sexto round, tudo junto, que você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. Link no comentário fixado e na descrição. Beleza? Vamos pra resenha. O UFC 303 do dia 29 de junho será, de longe, o maior evento de MMA em 2024. Pelo menos até agora. E não importa que o UFC 300 estava mais denso, de cabo a rabo, e o público brasileiro prefira Charles Dubronx e Alex Poitano na mesma noite do que Conor McGregor. Porque o irlandês é a maior personalidade que o esporte já produziu. Seus números são incomparáveis. Havia, sim, alguns questionamentos sobre a sua capacidade de mover as massas depois de três anos de inatividade. Mas olha aí os fatos. Já bateram 20 milhões de dólares só em bilheteria. Record histórico do UFC. E sua estreia no cinema há dois meses atraiu 100 milhões de pessoas na primeira semana. Record histórico da Amazon Prime Video. Tanto que Dana White adotou estratégias opostas se compararmos o UFC 300 com o 303. O UFC 300 contou com 12 campeões e ex-campeões. Todos os casamentos eram suculentos. Não tinha anônimo. O único duelo entre não ranqueados continha o Bo Nicol. Provavelmente a maior promessa do MMA americano. Já o UFC 303 é o show de um homem só. A luta co-principal era Jamal Hill, vindo de humilhação pública, contra o oitavo do ranking até 93 quilos. Piorou porque Khalil Hontri fez uso de suplemento batizado, se acusou e pegou dois meses de gancho. Seu substituto é Carlos Uberg, parça de Israel Adesanya e décimo primeiro do ranking. O resto do card principal é Maíra Bueno versus Macy Kieson, Cub Swanson contra André Fili e Marc-André Barriot contra Joe Pfeiffer. A maioria vindo de derrota. Ainda assim, não tenham qualquer dúvida que o segundo PPV vai vender bem mais do que o primeiro. Porque todo mundo quer ver o cara. McGregor tem esse poder de furar a bolha. Suas lutas viram um evento cultural nos Estados Unidos e na Europa. Programa de sábado à noite até pra quem não assistiu qualquer luta do UFC em 2024. Por isso, Ian Gary, cuja carreira foi diretamente influenciada pelo McGregor, chegou a declarar Pra mim, é UFC 303 ou nada. O garoto irlandês é quase 10 anos mais novo e vivenciou o auge, o fenômeno McGregor in loco na Irlanda. Isso justamente no momento em que decidiu virar lutador profissional. Ele sabe que se mandar bem e chamar atenção naquela noite, sua carreira pode mudar pra sempre. E Gary teve o pedido atendido. Porque a Dana White anunciou ontem que teremos ele versus Michael Venom Page por três rounds. Só que surgem duas questões aí. A primeira, pensando pelo lado do Gary, que bateu o pé. Insistiu pra estar no mesmo card do ídolo. Michael Page recém-chegado e menos ranqueado é o degrau ideal? É o cara pro Gary sapatear em cima e virar estrela? Segunda questão, pela ótica do UFC, esse casamento é bom pra quem? Será que a intenção é mesmo levantar o próximo McGregor? Pessoal, os matchmakers da casa assistem mais lutas de MMA do que todos nós somados. A profissão deles é literalmente assistir lutas. Depois, mandar e-mails e fazer telefonema. E em nenhum planeta você vai me convencer que quem casou isso aqui pensou. Grande oportunidade pro Gary tirar onda. Porque apesar do irlandês ter o judô como base, a luta agarrada sempre foi um acessório muito pouco utilizado no seu jogo. Tanto que em sete lutas no UFC, o único cara que ele botou pra baixo foi o Neil Magny. Isso porque o americano já tava groga em pé. A última finalização dele vai completar cinco anos. Foi no circuito regional na Inglaterra. Gary no MMA é um striker muito eficiente, com excelente noção de tempo e distância, apoiado por tamanho descomunal pra categoria. 1,90m de altura e 1,88m de envergadura. Só que pela primeira vez na carreira, ele vai pegar alguém mais alto e comprido. Page tem 1,91m de altura e 2m e 2 de alcance. E quando a gente fala em trocação, que é o pão com manteiga de ambos, acreditem, eles não são do mesmo nível. Gary é muito bom pro MMA. Page é um striker de nível mundial. Comparando mal e porcamente, é tipo o Jamal Hill e Iri Pro Haska contra Alex Potan. O inglês começou a trocar porrada com 3 anos de idade. O pai dele é mestre. É faixa preta de taekwondo, karatê e kung fu, invicto no boxe profissional e campeão mundial de kickboxing. Até agora no MMA, 21 homens trocaram em pé com ele. Nenhum levou a melhor. Beleza, tem uma exceção aí que é o Douglas Lima. Mas vale lembrar que no primeiro round, o brasileiro botou pra baixo. E no segundo, foi balançado por um direto de direita, antes daquele desfecho de raríssima felicidade. Extrema felicidade. Pra quem não lembra do desfecho, no momento em que o Page jogou o corpo inteiro num direto, o Douglas matou a base do cara com chute baixo e imediatamente acertou a mão direita no queixo enquanto o rival levantava. Aí na revanche, Page levou a melhor. Gary é melhor striker do que o Douglas Lima no auge? Do que o Paul Daly? Tenho minhas dúvidas. Na última rodada, o garoto comeu o pão que o diabo amassou contra o Geoff Neal, evitou bastante a luta e passou numa decisão dividida controversa. O Neal foi nocauteado pelo Kevin Holland, justamente o cara que o Michael Page humilhou em sua estreia em março. Considerando que Gary também é grande, tem 11 anos a menos, e Page só joga de guarda baixa, dá pra conectar e derrubar? Sim, dá. Se for inteligente, dá pra misturar as ações, botar uma ou outra combinação, tentar quedar e pontuar? Ah, sim, também. O meu ponto é que se forem 15 minutos de kickboxing, Ian Gary será a zebra. Ponto final. Nocaute do rapaz é cenário de exceção. E Michael Page na luta agarrada não é Robeli de Espanha há muito tempo. Em 2022, ele fez 25 minutos de defesa de quedas contra o Logan Storley, Rester All-American, e o resultado foi decisão dividida. Nesse campo, o Page ainda treinou com o Hansat Kimaev, e os dois são grapplers acima do Gary. Então, tô me perguntando aqui, será que o tiro não vai sair pela culatra? Gary quis tanto estar nesse UFC 300 que topou um casamento ruim, o único striker maior e mais técnico. Sendo que ele não vai virar wrestler em um mês, e o camp vai ser aqui, na chutebox São Paulo, cujo carro-chefe é a trocação. Então, meus amigos, não se surpreendam se a história inverter. Michael Page roubar a cena e virar estrela no UFC 303. Nesse caso, na carona do McGregor, e considerando o insucesso comercial que será, Leon Edwards vs Belal Mohamed, o Tyroshot fica pertinho, pertinho. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam desse casamento? Ian Gary vs Michael Venom Page. É bom pra quem? Vocês concordam comigo que, pelo casamento, é melhor pro inglês coroa? Ou não? Acham que o Ian Gary, jovem, com mais armas ali, vai passar o carro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, é muito importante pra gente aqui no YouTube. E não perde a última resenha, que é sobre a situação delicada da PFL, que acabou de comprar o Belator, e já estão cheios de problemas. Será que o Dana White vai enterrar mais um concorrente? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.